A Câmara dos Vereadores convida a população para debater a municipalização do ensino, que vai transferir alunos das escolas estaduais para municipais do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A proposta é um acordo entre a Prefeitura e o Governo de Minas Gerais, que também prevê o aumento de recursos para a rede municipal de educação. Participe da audiência pública na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, às seis horas da tarde. Assista ao vivo pela TV Câmara, Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Boa noite, produtores de São Sebastião do Paraíso e região. Que alegria estar aqui em mais um Equitário TV, trazendo para você notícias, cotações e aquela entrevista que a gente sempre traz para você com muito carinho e muita informação. Hoje nós vamos falar do Plano Safra 2021-2022, que eu estou recebendo o João Bosco da EMATER para tirar as nossas dúvidas também dessa notícia aí que todos ficaram sabendo durante a semana. Olha só, então já vamos começar com essa notícia. Então, nessa última sexta-feira, o Canal Rural confirmou aí que o Tesouro Nacional definiu o repasse de 13 bilhões para a equalização dos juros do Plano Safra 2021-2022. A cifra ficou abaixo da solicitada pela nossa Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que havia solicitado 15 bilhões no início das negociações e nessa reta final o valor chegou aí entre essa reta final em 16,4. O valor de 15 bilhões era considerado pelo Ministério como suficiente. Apenas aí para igualar essas condições do Plano Safra 2020-2021. E eu quero começar dando boa noite já para o João Bosco. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, né, trazendo tantas informações. Boa noite. Boa noite, Paulo. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E sempre que for possível e for necessário, que vocês precisarem, a gente está às ordens. João, eu queria perguntar, já iniciando aí o nosso bate-papo, né, com esse corte aí, já é de esperado um aumento na taxa de juros? É, normalmente acontece isso nos anos. Nos anos anteriores também tem acontecido isso. Então, como o Ministério está querendo 15 bilhões e o governo só liberou 13 bilhões, deu uma defasagem de 2 bilhões. O que aconteceu? Nesse caso, o Ministério dá um aumento na taxa de juros para equilibrar esse valor. Então, teve um aumentozinho. Mas eu até fiquei insatisfeito, porque o valor não foi tão grande assim como a gente imaginava. Então, a taxa de juros que era de, por exemplo, do Pronaf, que era 4%, foi para 4,5%, né? Então, realmente, a defasagem não foi tão grande assim. Mas a ideia era receber pelo menos 15 bilhões para equalizar esses juros. Mas, infelizmente, não deu jeito. Como sempre tem acontecido. É isso aí. A gente leu muita coisa durante toda a semana, né? E, inclusive, que nos bastidores de Brasília havia expectativa, né, para o aumento desse orçamento, do plano. Então, em alguns setores aí poderiam ser beneficiados, como a produção de milho, por exemplo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa expectativa aí. Então, realmente, isso aí é real. E houve essa expectativa disso aí, mas foi confirmado mesmo. O governo federal aumentou o crédito rural para milho e para sorgo também. Para dar uma equilibrada, porque o custo de produção do milho, ele estava muito alto. O maquinário agrícola subiu demais. Os tratores, equipamentos, insumos, adubos saíam de 2 mil para 4 mil reais uma tonelada. Então, teve que dar um aumento no milho. E o governo está interessado em incentivar que o produtor plante mais milho. exatamente para cumprir o que está faltando, principalmente, na produção de ração. Então, para incentivar o produtor a plantar mais milho, o governo pegou, aumentou o valor do crédito. E isso, eu acredito que vai trazer um bom resultado, porque os maiores produtores de milho, sorgo e soja do Brasil são os grandes produtores. Então, deu mais um toque para eles conseguirem subir mais o valor e plantar mais. Outra notícia também é que o setor que terá um grande investimento é o agropecuário. Isso é verdade? Olha, o agro, todo mundo já sabe, eu trabalho na agricultura há mais de 40 anos e o agro tem carregado esse país nas costas, não só durante a pandemia, mas bem antes dela. É como a gente diz, o agro está carregando o país. Então, o aumento tem que ter, tem que existir. E hoje, está se preocupando muito, além da parte econômica, de colocar mais recursos na agricultura, tem a parte ambiental. Hoje, o governo brasileiro, nossos produtores, que sempre produziram com alta sustentabilidade, eles precisam de recursos para isso. E o agronegócio nosso, além da parte econômica, ele está agora completando aquele tripé, que é o social e o ambiental. Hoje, nós temos recursos para construção de moradia rural, tem recursos para construção de armazém na propriedade, e tem recursos para energia renovável, para produção de bioinsumo, para irrigação. Então, tudo isso é para produzir com sustentabilidade, que é o nosso forte. Porque muita gente lá fora, no exterior, acha que o Brasil não é sustentável. Muito pelo contrário, né? Mais de 60% das nossas áreas hoje está coberto com mata, coisa que outro país não tem. Então, o nosso agronegócio vai de vento em poupa. Se tiver apoio, com certeza nós vamos conseguir os resultados, os melhores possíveis. É isso mesmo, a gente sempre tem que falar desse apoio, que é tão importante para o produtor rural. Bom, falando em informações e de apoio, vamos falar também dos valores. Eu quero mostrar para vocês as cotações da semana, que também é muito importante para todos os produtores rurais. Vamos começar, então, com o café. O café é tipo 6, bebida dura. Na sexta-feira passada, então, nós mostramos aqui R$ 783,52. E hoje, dia 25 do 6, ele fechou em R$ 805,38, uma alta de R$ 21,86. O café na Bolsa de Nova Iorque fechou em alta também de R$ 21,86. Pois, na sexta, nós mostramos aí R$ 783,52 e hoje R$ 805,38. Vamos também falar agora do dólar, a cotação do dólar. Ele estava em R$ 5,09 e fechou hoje em R$ 4,94. Também, outra muito importante é a previsão do tempo para você que nos acompanha, produtor. Então, amanhã, no sábado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 28. Você que nos acompanha no domingo, na nossa reprise, 15 a mínima no domingo e 29 a máxima do domingão. Na segunda-feira, para iniciar aí a semana, nós teremos a mínima de 15 graus e a máxima de 28 graus. Friou um pouquinho, né, João? Deu aquela mudada no tempo aí essa semana. O pessoal já começou a sentir o inverno e chegou mesmo agora, né? É interessante que a gente não estava preparado assim, de repente pegou todo mundo de surpresa, né? Esses últimos três dias fez bastante frio, né? Há alguns anos não fazia frio assim, né? Fazia muito tempo que a gente não passava isso, mas hoje parece que já normalizou, né? Hoje está um pouquinho mais gostoso, né? Já está até aqui mais à vontade, sem blusa, né? Exatamente, estava bem frio. Bom, voltando a falar então do Plano Safra 2021-2022, eu queria que você falasse para mim, João, como foram divididos aí esses valores? Então, os valores, inclusive, muita gente achou que não ia aumentar, né? Nós passamos, aumentou quase 15 bilhões em relação ao Plano Safra do ano passado. Veio para 14,9 bilhões, para ser mais exato. Então, foi dividido, foi disponibilizado para o crédito rural 251 bilhões de reais. E 177 para custeio e comercialização, e 73 e alguma coisa para investimentos. Então, os valores são, sobrepõem ao do ano passado, e, inclusive, do Pronaf também, que é a nossa linha de crédito mestre, né? Do nosso trabalho da EMATER, inclusive aumentou também, já veio para mais de 39 bilhões. Então, eu acredito que esse ano o produtor vai ter uma taxa melhor de produção e de pagar a conta dele, com certeza ele vai conseguir um resultado melhor, né? E aumentou também a linha de enquadramento no Pronaf. Então, o produtor que tinha uma renda bruta anual de 415 milhões, de 415 mil reais, desculpe, e passou para 500 mil. E, então, vai, eu acredito que muitos produtores que não enquadravam nessa linha de crédito, com juros mais baratos, vai enquadrar a partir de agora. Então, eu acredito que vai ser um incentivo grande para o pessoal. Que coisa boa. E falando em taxas, eu acho que isso é o que mais preocupa aí os produtores rurais, né? Fala um pouquinho, quais são as mudanças nas taxas, João? Então, as taxas que são fixas, né? E cada ano que passa é interessante. Eu comecei a trabalhar com o Pronaf em 96. A cada ano que passa, você dá uma diferença. Cada mudança de governo, acontece uma coisa diferente. Quando eu comecei em 96, a taxa de juros do Pronaf era 6,5. Depois ela foi para 5, 5, 5,5. Depois ela veio para 4, depois ela veio para 2. De 2, agora ela voltou para 4 o ano passado. E esse ano, eles melhoraram uma coisa no Pronaf. O custeio, o ano passado, era tudo 4%. Tanto custeio como investimento. Esse ano, fizeram o custeio a 3%, quer dizer, abaixou 1. E aumentou o investimento de 4 para 4,5. Quer dizer, não foi tão significativo assim. E o Pronaf, que é uma outra linha de crédito que a gente trabalha bem pouco, são os médios produtores, a taxa de juros deles, que era de 5,6, foi para 5,5 e 6,5. Então, também não foi tão significativo assim. E os demais produtores, os grandes produtores, ficou com a taxa na faixa de 7, 7,5, 8. Então, a mudança que ocorreu foi essa. E eu acredito que não tão significativa como se esperava. Bom, vamos falar um pouquinho mais de cotação, então, né? Para todos os produtores. Agora, eu quero falar da cotação da soja. Você acompanha os números aqui no Equitare TV. A soja Futuro, então, fechou na sexta-feira, nessa sexta-feira, perdão, em R$ 144,18. O Milho Futuro, também, a saca de 60 quilos, fechou em R$ 83,15. Você acompanha aí todas as informações. O Boi Gordo, hoje, dia 25 do 6, olha só, R$ 318,90. Então, para você que queira acompanhar todas as cotações, além do Equitare TV, você acompanha aqui toda sexta-feira, você também pode acompanhar pelo aplicativo Equitare. Nós sempre falamos aqui para você, durante toda semana, você acompanha todas essas informações e muitas outras informações importantes para vocês, produtores. Bom, voltando aí a falar do plano, né? Safra 2021, 2022. Como que o produtor, João, pode avaliar aí a melhor opção de crédito, né? Porque o produtor, ele fica em dúvida, ele fica pensando como que ele vai pagar isso depois, o quanto ele vai ter que trabalhar. Então, como que ele vai saber qual é a melhor opção para ele? Então, aí, nesse caso, é uma questão de bom senso, né? A gente fala para o pessoal, para os produtores, principalmente, tem que ter bom senso nessa hora, porque a taxa de juros, ela está fixada. Então, ele já sabe que ele vai pagar lá, se for um Pronaf, 4,5% para investimento. Aí, acontece que tem muito produtor que corre muito risco. E a gente está convivendo e vivendo, evidenciando isso no dia a dia da gente. Produtor, por exemplo, que tem 3 hectares de milho, ele vai plantar 3 hectares de milho e quer comprar um trator. Aí, você fica falando, chega lá no escritório, você fala para o meu filho, não dá. Como é que você vai comprar uma máquina de 100 mil reais para plantar 3 hectares de milho? E o resto do ano, você vai fazer o que com esse trator, né? Então, isso aí é muito bom senso. O produtor tem que olhar muito, na hora que vai no banco, as taxas de seguro. Porque toda vez que ele vai fazer um financiamento bancário, ele vai ter que pagar um seguro, tanto da lavoura como o seguro dele, pessoal. Isso aí é quase que inevitável. E o seguro, tem muitas lavouras, aqui em Paraíso, existe o zoneamento agrícola, de risco climático. Então, tem culturas que não estão zoneadas no município. Por exemplo, a uva. Aqui, nós temos um produtor que mexe com uva, só que ele vai fazer um financiamento, o banco vai cobrar um seguro deles e se ele tiver uma geada e uma chuva de pedra, não vai acontecer nada, porque ele não vai receber. Ele vai pagar seguro à toa, sem necessidade. Então, tem que ter muito bom senso nessa hora, na hora de conversar com o funcionário do banco lá e especular o máximo possível, para não cair nesse erro, tá certo? Então, tem que tomar cuidado e financiar o estritamente necessário. Inclusive, eu ia até te perguntar sobre isso, né? Quando adquirir aí esse recurso? Porque, como você disse, às vezes ele vai investir num trator, sendo que ele pode fazer a locação, né? Da fazenda vizinha, ou de muitas lojas, como nós temos aqui em São Sebastião do Paraíso. Então, não há necessidade. Então, como pensar? Qual o melhor momento de adquirir esse recurso? Então, acontece muito, o produtor que tem uma área pequena, ele reclamava com a gente, ah, mas eu contrato um tratorista, ele não vai lá fazer o serviço, porque o serviço é muito pequeno. É igual você fazer pequenos reparos na sua casa, né? Aí o cara fala, ah, eu não vou lá para ganhar 50 reais, fazer um serviço, daí eu não vou, o cara da máquina também não faz. Aí o produtor fica desesperado e quer comprar uma máquina. Mas a gente recomenda, fala, ó, compra uma máquina usada, né? Você não precisa comprar um trator novo, compra um tratorzinho menor, com um valor menor, e você, na hora que você conseguir pagar ele, você vai aumentando, vai valorizando, né? É igual comprar carro, se você não pode comprar o carro novo, compra usado, né? Até mesmo porque as maquinárias hoje têm muita tecnologia, né? O investimento na tecnologia é muito grande e às vezes vai ser desnecessário para ele, como você está dizendo. É, exatamente. Aqui nós somos o nosso carro-chefe café, tem muitas áreas de café pequenas, né? Um, dois, três hectares de café. Coisa que o produtor consegue trabalhar e fazer as atividades dele com uma máquina manual, uma roçadora manual, uma colhedora manual. Não há necessidade dele comprar um equipamento mais pesado, maior, para investir nisso, né? Então, porque os valores hoje dos insumos são muito caros. Então, o que a gente fala é para ter bom senso e fazer os cálculos lá, porque não é só a taxa de juros que ele está pagando, né? Ele financiou X mil reais lá, ele fala, não, é 4,5% do Pronarfe, quanto que eu vou pagar no ano que vem, né? Só que ele tem o seguro, tem outras coisas que lá, a parte financeira, projeto que o técnico der matéria ou qualquer técnico vai cobrar, o cartório exige aquele mundo de documento, ele vai ter que pagar. Então, a hora que ele vai somar isso tudo, já não é mais 4,5%, vai chegando perto de 10%. Exato. Aí a coisa começa a ficar mais complicada. Então, por isso que eles têm que ter ideia do que vai fazer, para não incorrer em erro. E eu ainda falo assim que, quando você se programa, muitas vezes, se você se programar errado, é como você disse, você acha que vai gastar 5%, gasta 10%, e aí é onde muitos produtores se descontrolam, porque assim, hoje o produtor aprendeu muito, graças a Deus, né? Tem muita informação, muita coisa boa, mas muitas pessoas não cuidam da saúde financeira também, esquecem que a fazenda é uma empresa. Exatamente. Hoje nós temos um programa na Ematerra, que chama Certifica Minas Café. Ele trabalha com isso, para melhorar a qualidade, melhorar a produtividade, sustentabilidade, e gestão da propriedade, que é a coisa que muita gente não tem, não faz a gestão, não tem custo de produção. Ele fala, não, eu vendi meu café, como você falou ali, o café hoje está a 800, né? Ah, eu vendi a 800, eu estou ganhando dinheiro, mas quanto que é o custo de produção? Você sabe quanto que produziu? Tem gente que acha que está ganhando dinheiro e não está. E ele esquece que a mão de obra dele tem valor também, né? Ele não considera o trabalho dele, o trabalho da família dele, o petróleo, que ele gasta o combustível para ir lá na roça e voltar. Então, tudo isso ele tem que colocar no papel. E esse programa Certifica Minas e traz essa luz para o produtor, porque aí ele sabe, o meu café custou 700, eu vendi a 800, ganhei 100 reais no saco, está ótimo e estou satisfeito. Não é isso? É isso aí, mais informação para você, produtor, também se informar e aprender um pouco mais com o pessoal da Ematerra. Vamos às notícias, destaques da semana, para que o João possa comentar aqui, junto comigo também. Olha só, João, a primeira notícia, então, que nós trazemos hoje, a projeção aí do PIB agro, sobe de 2,2% para 2,6%, segundo o Instituto de Pesquisa. Estimada, estimativa de crescimento para este ano, deve ser puxada pela soja, 9,4%, pelo arroz, 2,8% e o trigo, 27,9%. A crise hídrica também é um fator de risco para a expansão aí do setor. A gente já vem falando aí da crise hídrica, né, que já era uma preocupação para este ano. Queria que você falasse aí sobre essa projeção, esse crescimento aí do PIB agro. Então, interessante, como nós, no início da conversa, nós falamos, o agro está sempre crescendo e sempre trazendo resultado para nós. Exato. E mesmo com essa crise hídrica que nós estamos passando, né, hoje o investimento, existe investimento para irrigação, mas está difícil, né, você não vai, ninguém vai conseguir irrigar 100%, né, porque nós não temos água suficiente para isso. Exato. A água nossa, nós somos o maior produtor de água do mundo, mas ela está mal distribuída, né, 20% da nossa água está na Amazônia e lá tem, 80% da nossa água está na Amazônia e lá tem 20% de morador e aqui nós temos 80% da população e 20% da água. Mas você vê que o PIB está crescendo, mesmo assim, que o produtor rural, ele é competente, ele consegue trazer resultado. Então, de 2,2% para 2,6% é um aumento considerável. É um aumento bom, né? Vamos para mais uma notícia, então. olha só a nossa ministra, Tereza Cristina, trabalha aí, então, em um projeto para garantir mais recursos à assistência técnica rural. O evento online com membros da CONTAG, eles criticaram aí a falta de aportes à assistência técnica e o aumento na taxa de juros também do plano safra foi citado. Então, nessa reunião, nesse evento online com a nossa ministra. fala um pouquinho para a gente assistência técnica rural. Então, essa aí mexeu com a gente, né? Exato. A EMATER, quando existia a EMATER, nós tínhamos um salário muito bom, tinha dinheiro para assistência técnica, né? Para equipamentos, para montar os escritórios, para montar as equipes completas nos municípios. E, quando é a entrada do governo Collor, a primeira coisa, o primeiro ato dele no dia 1º de janeiro de 92, ele extinguiu a EMATER, que recebia uma faixa, uma cota boa do governo federal para assistência técnica e extensão rural. E, infelizmente, esse dinheiro não existe mais. Então, hoje a gente é custeado pelos trabalhos da empresa, que é os projetos que a gente faz, né? Os convênios que a gente faz com as outras empresas, com outras instituições e uma grande parte é o governo de Minas que aguenta, que sustenta, né? Nosso salário, por exemplo, vem todo do governo de Minas. Então, se a Tereza Cristina conseguir isso aí, para nós vai ser muito bom. Eu acredito que a extensão rural precisa disso. Para vocês, para os produtores, né? Para todo mundo. Inclusive, eu posso citar o escritório nosso que já chegou até quando eu vim para cá, tinha cinco técnicos. Hoje só tem eu, né? Exatamente por quê? Porque foi sucateando e o dinheiro não chegava, né? Não tinha recurso e não tem reposição de funcionário, não tem concurso público. Não dá para atender todo mundo, né? Faz o que se pode fazer da melhor forma. Mas se tiver uma equipe também junto, né? Ajuda bastante. Com toda certeza. Com toda certeza. Vamos à nossa última notícia da semana, então. Sustentabilidade da soja brasileira precisa ser reconhecida pelo mercado, diz aí a APRA SOJA. O tema foi apresentado pela entidade e a presidente da Comissão de Agricultura da Câmara. Queria que você comentasse. A soja é um dos produtos mais importantes nossos, né? De produção e exportação e ela é sustentável, sim. O Brasil é sustentável em quase tudo, principalmente na soja. Hoje nós temos o plantio direto que você praticamente não usa pouca coisa de insumos, né? Para chegar na condição de produção que a gente tinha há alguns anos, 40, 30, 40 sacos por hectare. Hoje nós temos 70, 80, 100 e o recorde, me parece que saiu essa semana e 127, alguma coisa assim, sacos por hectare. Então, a soja é muito sustentável, com certeza. E com o preço que ela está, realmente está compensando trabalhar, né? E esse bioinsumo que eu citei no começo, a soja, por exemplo, ela praticamente não usa adubo nitrogenado. É tudo uma bactéria que coloca no plantio e a bactéria fixa o nitrogênio do ar e passa para a soja. Quer dizer, você não precisa comprar adubo nitrogenado. Então, o custo de produção dela fica mais aquém, né? E o produtor hoje ganha dinheiro. É isso aí. São as notícias, os destaques das notícias desta semana que eu trago toda sexta-feira aqui para vocês. João, eu queria só que você finalizasse falando para mim, o produtor que quer saber mais sobre o Plano Safra 2021, 2022, quer saber um pouco mais sobre o Pronaf e tudo que nós comentamos aqui hoje. Pode procurar a Imater. Vocês dão também esse apoio de explicar o produtor rural sobre isso? Sim, estamos lá às ordens, eu e a Camila, nós trabalhamos na parte da manhã no escritório e eu da tarde eu fico em teletrabalho, mas a Camila também tem bastante informações e ela trabalha o dia todo, se o produtor precisar pode me ligar, o telefone está lá pregado lá no portão da Imater e hoje eu atendo mais pelo telefone do que pessoalmente, mas estamos às ordens lá de segunda a quinta eu estou no escritório na parte da manhã, só na sexta que eu não vou que é para completar o tempo de pandemia aí, mas estamos às ordens, qualquer produtor que quiser, inclusive esses dias eu tenho atendido até produtor de fora de outros municípios que às vezes mora aqui por perto e para não ter que ir lá na Imater lá do município dele ele vem tirar informação com a gente aqui, estamos às ordens e à vontade do produtor precisar. Eu quero até inclusive mandar um grande beijo para a Camila, muito obrigada sempre pelo carinho, pelas informações, ela traz muita informação para mim, para o programa e para a TV e para todos que necessitam aí de informações sobre o agronegócio. Um grande beijo, viu Camila? Obrigada. João, muito obrigada mais uma vez, todas as vezes que eu consigo trazer você aqui é sempre um prazer e muita informação, nós aprendemos muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Paula, e estarei sempre às ordens, na hora que precisar, a gente está às ordens, pode ligar que a gente, dessa vez você me pegou um pouco de surpresa, você me pegou quase em cima da hora, mas tudo bem, sem problema. Muito obrigada. Espero ter atendido a expectativa e agradeço de coração, uma boa noite para vocês. Com certeza, todas as nossas expectativas, as nossas informações, você conseguiu trazer para a gente. E é assim, a notícia está aí, acontece durante a semana, a gente já tem que falar e trazer aqui para você, produtor rural de São Sebastião no Paraíso e região. Muito obrigada por mais uma sexta-feira aqui no Equitari TV. Até sexta que vem. Um grande beijo a todos. Um grande beijo a todos. A Câmara dos Vereadores convida a população para debater a municipalização do ensino, que vai transferir alunos das escolas estaduais para municipais do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A proposta é um acordo entre a Prefeitura e o governo de Minas Gerais, que também prevê o aumento de recursos para a Rede Municipal de Educação. Participe da audiência pública na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, às seis horas da tarde. Assista ao vivo pela TV Câmara, Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Câmara Municipal de São Sebastião Câmara Municipal de São Sebastião Câmara Municipal de São Sebastião